Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Neste Universo, em toda a criação, como em toda a vida, existem as leis e, entre elas, uma lei importante, muito desconhecida para a consciência humana, não compreendida, porque esta lei preserva sua revelação, a lei da transmutação, algo que a hierarquia conhece desde a origem, desde que tudo foi pensado, desde o momento em que o grande anjo, caído, desobedeceu a lei maior. A partir desse momento, a criação e a experiência do Universo mudou seu curso. e leis que não estavam pensadas tiveram que ser criadas na fonte do Pai Eterno para que a evolução dos seres sob essas condições de mudança, fosse uma evolução equilibrada e harmoniosa, que significaria um esforço importante para cada criatura que surgisse da fonte, e começasse a viver sua experiência nesta criação, sob estas novas leis que surgiram pela necessidade tal como a lei que hoje lhes apresento. A lei da transmutação foi interpretada pelo ser humano. Aún para as próprias hierarquias, é um mistério. Para as próprias hierarquias, ainda é um mistério. Porque, como eu lhes disse, é uma lei que preserva sua revelação. Mas, através dos tempos e das diferentes raças neste mundo, a lei da transmutação teve que intervir para poder corrigir os desvios deste projeto. Para poder corrigir os desvios deste projeto. Não como um ato de justiça, mas como um ato de harmonia. Não como um ato de justiça, mas como um ato de harmonia. Esta lei da transmutação foi revelada a muitos seres que, através dos tempos e das diferentes etapas do planeta, se iluminaram. E das diferentes etapas do planeta se iluminaram. O próprio Siddhartha Gautama conheceu esta lei. Assim como outros mestres do Oriente. E mesmo tendo esta revelação interior, Nenhum deles ostentava ter esta lei para si. Porque a única coisa que ela revela como essência é o serviço que ela presta para todo este universo e para todas as humanidades. E esta lei intervinu através dos tempos. Assim, esta lei interviu através dos tempos. Muitos tiveram que aprender a interpretá-la e a compreender-la. Muitos tiveram que aprender a interpretá-la e usá-la. Porque esta lei em si não é só uma lei. Porque esta lei em si não é somente uma lei. Sino também é um raio da fonte da criação. Mas também é um raio da fonte da criação. Expressado através do color violeta. Expressado através da cor violeta. Uma frequência altíssima para este universo. Uma frequência altíssima para este universo. Uma experiência material e mental. Que vive uma experiência material e mental. Esta lei criadora vem através dos tempos. Esta lei criadora vem através dos tempos. A colocar os acontecimentos e as consciências em outro ponto. A colocar os acontecimentos e consciências em outro ponto. A lei da transmutação não pode ser apropriada por ninguém. A lei da transmutação não pode ser apropriada por ninguém. Esta lei e nenhuma outra. Estar bajo o controle de nenhum ser humano e de nenhuma criatura. Pode estar sob o controle de qualquer ser humano ou criatura. Em essência, as leis são inteligentes e autônomas. Porque em essência, as leis são inteligentes e autônomas. São manifestações das correntes da fonte criadora. São manifestações das correntes da fonte criadora. E elas atuam neste universo material de acordo com a necessidade e urgência. A lei da transmutação interviu em acontecimentos importantes da humanidade. Mas esta lei da transmutação interviu em momentos importantes da humanidade. Um exemplo disto foi o desaparecimento da civilização da Lemúria. No desaparecimento da Atlântida. Na própria construção espiritual e esotérica do Egito. E inclusive na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Quando o éter do planeta havia sido destruído pela própria raça. O chamado velo do templo se rasgou. O chamado velo do templo se rasgou. E se segue rasgando neste tempo final. E continua se rasgando neste tempo final. É que se detona uma bomba ou um arma contra a vida de alguém. Cada vez que uma bomba ou uma arma é detonada contra a vida de alguém. Ou mesmo em nações inteiras. Isto abre as portas incertas para acontecimentos desagradáveis. Isto abre portas incertas para acontecimentos desagradáveis. As almas mais inocentes são colocadas em lugares incertos. As almas mais inocentes são colocadas em lugares incertos. A lei da transmutação que a hierarquia utiliza. Com a autorização do Pai Eterno. Desce ao mundo para abarcar as almas mais necessitadas. Desde o núcleo mais profundo da essência até o ser espiritual. Desde o núcleo mais profundo da essência. Ao ser espiritual. Porque entre estes estados está a alma de cada ser. Porque a alma de cada ser está entre estes estados. Que neste tempo não pode ser roubada nem extraviada por ninguém. A lei da transmutação guiada pela energia crística trabalha neste tempo. Por isso, estes momentos. De encontros tão importantes comigo. A hierarquia aprofunda em seu trabalho e operação na humanidade. E se superpõe sobre as situações psíquicas e emocionais da humanidade. E se sobrepõe em situações emocionais e psíquicas da humanidade. Assim, as demais leis trabalham ocultamente. Sabemos que a humanidade não pode ter toda a revelação neste tempo. Pelo egoísmo, vanglória e indiferença. Por isso, eu lhes disse uma vez que sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso, eu lhes disse uma vez que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não há nenhum outro mestre que vocês podem seguir. Só aqueles que demonstrem que seguem o único Cristo. Somente aqueles que demonstrem que seguem o único Cristo. Esta lei da transmutação trabalhará intensamente nos últimos tempos. Vem a corrigir e emendar. Porque ela vem corrigir e emendar. Os erros e os ultrajes cometidos pela humanidade a as leis universais. Os erros e ultrajes cometidos pela humanidade contra as leis universais. Quero que tenham muito presente. Eu quero que vocês tenham muito presente. Que gravem em suas consciências. Que gravem em suas consciências. Cada vez que desobedecem. Cada vez que vocês desobedecem. Vocês estão se aliando. A deterioração das leis. Por isso, sempre devem ter cuidado. Por isso, vocês devem sempre ter cuidado. Com suas atitudes. Com suas atitudes. Com seus pensamentos. Com suas intenções. E com tudo aquilo. Que podem querer ocultar dos olhos dos demais. A vida do espírito e a vida da matéria é um exercício de correção diária. Ninguém pode acreditar que já tem tudo resolvido. Seria viver a ilusão. Por isso, por amor, eu venho para abrir-lhe os olhos. Por isso, por amor, eu venho para abrir seus olhos. Os olhos da consciência e do mundo interior. Porque a humanidade, através de seus atos. Os pecados. Entre os seus pecados. E infrigiu gravemente as leis universais. Que não estão para fazer justiça a ninguém. Que não existem para fazer justiça a ninguém. Mas para que vocês alcancem os graus de amor. Assim como eu os alcancei passo a passo. Em cada momento de minha vida. Mas quando eu retornar. Tempo que não está tão lejano. Tempo que não está tão distante. O planeta e a humanidade. O planeta e a humanidade. sentirão o descenso fortemente das leis que virão comigo. E elas serão como raios que traspassarão a estratosfera e a atmosfera do planeta. E elas serão como raios que vão atravessar a estratosfera e a atmosfera do planeta. Mais forte que os raios do sol. E essas correntes da fonte criadora. E essas correntes da fonte criadora. Descerão sobre aqueles lugares que necessitarão correção. Descerão sobre aqueles locais que necessitarão correção. Não importa onde seja ou como seja. Ninguém pode escapar das leis. Porque todos foram criados à imagem e semelhança delas. Começando do mais interior ao mais exterior. Estas leis. Serão renovadas e virão comigo no meu retorno. Colocarão todas as coisas em seu lugar. Começando pelas intenções desta raça. Depois com tudo o resto. Nessa hora e nesse momento. Aqueles que tenham a graça de estar presentes em meu retorno. Em nível físico e universal. Serão testigos deste acontecimento. Porque ele não será oculto. Serão testemunhas deste acontecimento. Porque ele não será oculto. Por isso, através dos tempos e dos últimos anos. Por isso, através dos tempos e dos últimos anos. Eu venho a prepará-los para este momento. Eu venho a prepará-los para este momento. Cada um de vocês e a humanidade. Cada um de vocês e a humanidade. Porque não poderiam estar presentes diante deste acontecimento. Porque não poderiam suportá-lo. Assim como meus santos apóstolos não suportaram minha ascensão. Agora se conhecerá o poder de Deus na Terra. Agora o poder de Deus será conhecido na Terra. As amarras mais resistentes serão cortadas. O cativeiro de muitos seres terminará. Porque não será necessário da dualidade. Porque a dualidade não será mais necessária. E tampouco o sofrimento. E tampouco e nem o sofrimento. Por não conseguir transcender-se a vocês mesmos. Por não conseguir transcender-se a vocês mesmos. Por isso quem vive na lei do meu amor nunca perecerá. Mas deve viver segundo o meu amor. E não segundo suas intenções. E tampouco seus motivos. E nem seus motivos. A lei da transmutação. Depois de 1988 viveu um recesso. Depois de 1981. E agora. E agora. Nesses últimos tempos. Nestes últimos tempos. Com o reaparecimento do Senhor. Com o reaparecimento do Senhor. Esta lei voltou a reaproximar-se à Terra. Esta lei voltou. Se reaproximou à Terra. Porque ela já está preparando o meu retorno. Tudo deverá ser exorcizado. Tudo deverá ser exorcizado. Para que a nova Terra possa surgir. Para que a nova Terra possa surgir. Para que a nova humanidade possa se manifestar. Guardem este conhecimento em seu mundo interior. Porque hoje vocês não compreenderão. Porque hoje vocês não compreenderão. Sim, o compreenderão quando ele suceda. Mas compreenderão quando aconteça. Quando a lei da transmutação atue. Quando a lei da transmutação atue. Corrija o mundo. E corrija o mundo. Para que vuelva a restabelecer-se a paz. Para que a paz volte a se estabelecer. E tudo comece de novo. Assim como foi pensado na origem. Antes de Adão e Eva. Aí se volverão a unir os tempos. Aí os tempos. Voltarão a se unir. Entre o espiritual e o material. É algo que o próprio Deus Eterno fará. Para que as almas que formem parte da nova Terra. Para que as almas que formem parte da nova Terra. Tenham a graça de conhecer o reino dos céus. Mesmo que ainda estejam neste planeta. A felicidade será indescritível. E não haverá sentimento de culpa. De pena ou de perturbação. De pena ou perturbação. Mas o júbilo. Mas o júbilo. Mas o júbilo. De reencontrar o caminho. Que vocês um dia esqueceram. O caminho que foi escrito pela própria mão de Deus. Na origem. Na origem. Recebam a luz do conhecimento divino. Recebam a luz do conhecimento divino. E assim como o povo de Israel o recebeu. E assim como os grandes patriarcas o receberam. E assim como os grandes patriarcas o receberam. E assim como os profetas o revelaram. e assim como todos os crentes viveram em honra e glória ao Criador. Como um testemunho disso, venho consagrar novos adoradores para que meu corpo místico seja fortalecido na Terra e suas almas sejam células vivas de Cristo. Que somente busquem o bem e a paz. A caridade, o serviço e a misericórdia através do oferecimento em cada adoração. Sei que já escutaram, mas é bom que eu possa dizer uma vez mais. Quando uma alma adora o Santíssimo Sacramento, retira um espinho do coração de Jesus. E o Pai me permite conceder a graça da salvação àqueles que não merecem pelo simples fato de ter uma alma em adoração. Como um oferecimento autêntico de sua vida para com Deus. é assim que uma vez mais vengo a encender minhas células crísticas na Terra. É assim que uma vez mais venho a encender minhas células crísticas na Terra. Para que a luz de Deus seja mais forte que a escuridão no mundo. e o amor de cada coração humano e adorador substitua o sofrimento, a vingança, a traição e todo o mal. Pelo triunfo do bem de Cristo na Terra. Os irmãos que se postularam podem se aproximar. Muitos podem se aproximar. Eu vou morter a ela aqui Vamos trazer aqui O símbolo da Ordem Graça e Misericórdia para que possa ser abençoado por Cristo E que os irmãos levarão consigo a partir de hoje Com todo respeito, amor e reverência A Ordem de Cristo na Terra E hoje, a partir deste dia Formar parte desta congregação Convidamos cada postulante No silêncio de seu coração A fazer seu oferecimento aos pés de nosso Senhor E vamos acompanhar todos juntos E vamos acompanhar este momento especial A bendição e consagração De bênção e consagração De novos adoradores Através da canção consagração Para que a partir de hoje As almas destes irmãos Estão livres para caminhar ao encontro de nosso Senhor Estejam livres para caminhar ao encontro de nosso Senhor Até que seja o dia e o momento Difundir-se ao coração do Redentor Padre celestial, bendice este símbolo Pai celestial, abençoa este símbolo Que representa a descida de seu Santo Espírito Nas almas que têm fé ardente em ti Que teu Santo Espírito Que teu Santo Espírito Através do símbolo Através do símbolo Desta ordem Do incenso e da água bendita Do incenso e da água benta Bendiga a tus filhos que hoje se consagram Abençoe seus filhos que se consagram hoje Para que algum dia Para que algum dia Sob a imperiosa fé de cada adoração Se convertam em chamas Se convertam em chamas De meu amor pelo mundo Que assim seja Cantemos Cantemos O corpo é o refúgio de paz O corpo é o refúgio de paz O corpo é o refúgio de paz Eu me alento Eu me alento O calor Eu me abro Eu me abro Eu me abro E amei Eu me abro Por ti Eu me abro E consagro Senhor Senhor, já me alenta o calor de um novo tempo e a esse por fim me consagro, Senhor. Senhor, já me alenta o calor de um novo tempo a pedido de Cristo vamos fazer uma Ave Maria, um Pai Nosso e um Glória. Para que as almas destes irmãos recebam o impulso o impulso que Cristo quer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Amém. 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 Encontram repouso O corpo refúgio de paz Já me alenta o valor de um novo tempo E a este, por fim, me consagro, Senhor Já me alenta o valor de um novo tempo E a este, por fim, me consagro, Senhor E a este, por fim, me consagro, Senhor Hoje, minhas mãos recolhem suas lágrimas Para serem oferecidas a Deus Como cristais de luz Aos pés do Criador Como oferta honesta e verdadeira de seus corações Em resposta ao grande chamado do Pai Por esta causa, eu os abençoo e consagro Como fiéis adoradores do meu coração eucarístico Como a companhia fiel De seu Mestre e Senhor Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Eu lhes agradeço Amém 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 Amém.